Ana Francisca se despede carinhosamente de Bernadette e avisa que Darlene ficará na casa. Jezebel manda a menina escolher e ela corre para Aninha. Epa Minonda diz umas verdades para Jezebel que fica furiosa. Margot exige pagamento adiantado e fica com os brincos de Jezebel como garantia. Vivaldo, Claus e Terêncio temem a vingança da viúvinha. Ana Francisca avisa Guilherme que deseja processar Sebastião. Marieta questiona a atitude de Terêncio. Danilo mostra-se decepcionado com Vivaldo. Maurício apavora Claus. Sebastião insiste para que a Juvenal confirme que ele não queria o rapto. Peixoto ouve tudo. Guilherme explica que Ana Francisca não poderá incriminar a todos e deixar Jezebel de fora. Ela decide se vingar de cada um. Ana Francisca pede que Guilherme marque um encontro dela com Danilo. Vivaldo implora que Márcia o defenda para Ana. Ela exige o pedido de casamento em troca. Na fábrica, Ana Francisca pergunta o que Jezebel está fazendo sentada na cadeira da diretoria.